Com 73 partes, a Exortação Apostólica Laudato Deum, ou seja, Laudato Deus, escrita por Papa Francisco em outubro de 2023, é uma forte mensagem ecumênica de alerta sobre a necessidade de enfrentamento da crise climática, que reúne ciência, geopolítica e religião e expõe a importância de haver ações mais incisivas dos cidadãos aos governantes. O documento vem após da encíclica Papal Laudato Si, de 2015, que já trazia preocupação socioambiental e após o sínodo da Amazônia de 2019. O documento reitera a necessidade de justiça climática. Para falar sobre este tema, nosso convidado da entrevista 179 do programa Vozes dos Biomas e do episódio 5, a série 8, da Justiça Climática, uma prioridade no século XXI, do programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente WebDoc, é Dom Pedro Brito Guimarães, arcebispo metropolitano de Palmas, presidente da Regional Norte 3 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, e vice-presidente da Rede Eclesial Pan Amazônica, Repan Brasil. Bom dia, Dom Pedro Brito, obrigada pela participação. E eu gostaria que o senhor explicasse qual é a principal mensagem do Laudato Deu. Bom dia, Sucenha, bom dia, seus ouvintes dos programas Vozes do Bioma e os outros programas unidos a este serviço. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, mesmo distante, por esse milagre das redes sociais, para falar de um tema que merece toda a nossa atenção. Antes de responder a sua pergunta, eu vou responder. Todos nós estamos percebendo que as mudanças climáticas não são lendas urbanas ou coisas parecidas. Estavam ouvindo agora aqui o desequilíbrio ecológico, o calor que está passando pelo Brasil, a seca na Amazônia, o sul do Brasil encharcados, os tornados, os ciclones, só para falar aqui do nosso terreiro, nossa casa. Então, não é uma teoria, não é uma conspiração, não é coisa do passado, é algo do presente. Todos nós sentimos na pele, na pele mesmo, na pele mesmo, essas mudanças climáticas, se não no bolso também. Talvez, quando sentir mais no bolso, as pessoas vão ter uma consciência. Então, respondendo a sua pergunta, mas quando ele escreveu a Laudato Si, que foi uma encíclica histórica, estupenda, aceita e recebida com muitas ações de graça, algumas críticas também, de quem não quer ouvir isso, certamente ali não estava o ponto final. Até porque a vida dinâmica, a ciência, todas as ciências, elas crescem. A partir daquela encíclica, certamente surgiram outros temas que foram pouco abordados, foram pouco confirmados, ou que precisa confirmar novamente, que a ciência produziu, já são quase oito, nove anos. Então, essa encíclica é coisa nova do pensamento. Comumente, o Papa não faz duas encíclicas sobre o mesmo tema. Pode olhar na história das encíclicas, é uma e basta. Significa dizer que tem um tema para ser explorado. É como uma tese de doutorado. A gente delimita o assunto, o conteúdo, e fica fora tantos temas que são candentes. Então, respondendo a sua pergunta, essa encíclica é certamente a comprovação de que o Papa Francisco estava certo na primeira encíclica, Laudato Si, e Laudato Del é um tema, não é muito romântico como a primeira, uma carta de amor. É um baque na cabeça, no estômago e na consciência do mundo. Ela é mais dura do que a outra, é a mais incisiva, é mais proativa, é mais provocativa dos temas que certamente não foram considerados pelas pessoas, pela encíclica, que agora se tornam temas candentes de página, de agenda do mundo de hoje. E, Dr. Brito, outra questão que está bem abordada durante o documento é que o Papa coloca o ser humano como parte do meio ambiente, que não se pode colocar como algo fora, ou seja, cada cidadão, cada cidadã, os governos têm seus papéis. Como é que o senhor vê essa questão, tendo em vista a Pan-Amazônia, a região na qual o senhor também está inserida? Esse dia, não me lembro que dia foi ontem, fui ontem ontem, eu vi uma reportagem sobre a semelhança entre o chimpanzé e o ser humano. Acho que todo mundo já teve um certo medo, ou então de receio, ou de aceitação romântica, mas aí a reportagem nos fez entender que nós não somos a coroa de tudo, nós somos, nasceu do zero, não tem nada a ver com os outros seres, nós somos parte dessa grande obra da criação. Tem animais que se parecem conosco, e nós nos parecemos com animais, para mostrar a intercomunhão que existe entre nós e os seres criados. para não falar da roupa que nós vestimos, da comida que nós comemos, de tudo que nós vivemos, nós dependemos dos irmãos, das outras espécies, minerais, vegetais e outros elementos. Então, não é brincadeira pensar que nós dependemos, nós somos filhos da mesma mão, temos cordões umbilicais, temos elos profundos. E vou citar o último número da encíclica com a qual nós estamos falando, que é um resumo, são duas linhas, uma linha e meia. Diz assim, olha, termina o número 73, é bom anotar aí. Laudato Deum é o título desta carta, porque um ser humano que pretende tomar o lugar de Deus torna-se o pior perigo para si mesmo. Aqui é o último cartucho. Se nós quisermos ocupar o lugar de Deus, o lugar de Deus é ser maior do que os outros, ser poderoso. Quem é que vai sofrer com isso? Nós próprios. É bom, caramba, ocupar o seu lugar. Onde é o meu lugar? Quais as minhas relações? O que é que eu dependo? O que é que se parece comigo? O que é que, para mim, a vida está na natureza? Não é no Marte, não é na Lua, no Sol também, a gente recebe as energias desses planetas, mas para viver, eu preciso da água, do Sol, do fogo, do alimento, da presença dos outros, e aí nos faz todos irmãos. E quanto ao aspecto, quando a gente fala em Pan Amazônia, e os povos originários, os povos tradicionais, o sínodo da Amazônia, eu gostaria que o senhor pudesse fazer uma análise dessa encíclica também com o que foi discutido no sínodo amazônico. O sínodo da Amazônia foi um grande sínodo. Nós ainda não praticamos a metade do que nós discutimos, porque a teoria é muito mais adiante do que a prática. Em tudo na vida, a gente pensa mais do que age. E tem que ser assim mesmo, porque senão você age sem pensar. Então, as teorias estão ali, colocadas. Nesses dias, está acontecendo o Congresso Missionário Nacional em Manaus. Para lá, foram representantes de todos os estados do Brasil. Eu acompanho, pelo Não Pude Ir, pelas redes sociais, o entusiasmo daquele povo, as caminhadas, as fotos. Então, o sino da Amazônia está acontecendo nessas atividades. Não é para a gente derrubar tudo, porque diz que ele é a casa, construir outra casa. Não, é para a gente aperfeiçoar o nosso diálogo, a nossa presença. E a Amazônia tem muito a nos ensinar. A Amazônia é uma faculdade, é uma biblioteca viva. Lá estão presentes todos os componentes da vida. As chuvas nossas aqui, o clima, todos os grandes biomas, as grandes reservas, as grandes florestas têm uma importância, elas convivem com esse deslocar-se dos ventos, da chuva, de tudo. Então, o sino da Amazônia foi um grande passo. Primeiro, o que aconteceu na história, não sei se vai acontecer outro, de uma região do tempo moderno, evidentemente, porque o sino antigamente era localizado. Era um sino de uma cidade, de uma região, de uma diocese. Ele nos ensinou muita coisa. E olha que o sino que aconteceu agora sobre a sinodalidade foi uma comprovação do método do sino da Amazônia e um aperfeiçoamento disso. Os sino vão ensinando a gente a fazer sínodo e sinodalizar. E esse congresso que está acontecendo em Amazônia e Manaus é uma das ações que nós queremos chegar à Amazônia. O tema desse congresso é da igreja local aos confins da terra. E a Amazônia é chamada lá por lá, os confins da terra é aqui. A gente não vai lá para explorar, a gente vai para missionar. E uma outra coisa que eu achei bonita que disseram recentemente nesse sínodo, fazendo uma leitura, uma teóloga, uma exegeta, com a criação do mundo, que o mundo parava sobre as águas e aí fazia este paraíso, é a Amazônia. A Amazônia é um planeta água. A água que Deus criou lá no princípio do mundo, ele se localiza na Amazônia. Em algum lugar não tem água. Nordeste, outra região mais árida e seca. Mas a Amazônia é o espírito pairando sobre as águas. Que coisa bonita, que perspectiva bonita. Então, tudo está muito interligado, tudo compromissado. São gotinhas no meio de um oceano de incerteza, de dúvida, que vai provocando uma nuvem de chuva e vai se diversificando pelo mundo todo, chegando ao nosso coração. De forma que a água que cai no nosso rosto, onde você está, onde eu estou, onde nós estamos, certamente elas passaram pela Amazônia. Ela é fruto da Amazônia. E as águas também, espirituais também. Estamos rezando por esse congresso da igreja local, os confins da terra, para que a gente entenda que a Amazônia é nossa. A Amazônia é nossa. A gente não pode fazer o que está fazendo, depedrando. Antes do sino Amazônia, até os voos foram cancelados de tanta fumaça, de tanta poeira, para dizer o tanto que uma terra cheia de vida, de riqueza, hoje está vivendo também um crematório, um lugar de queimada também. Então, tudo está muito ligado. A nossa Amazônia, a nossa Pan-Amazônia, é o nosso orgulho, é a nossa fonte de vida, é o nosso espelho, é a nossa luz, é a nossa beleza, é a nossa riqueza, é o nosso tesouro que a gente tem que descobrir para viver bem. E, Dom Pedro, com relação ao aspecto da CNBB e também das pastorais, que há várias pastorais, várias ações, iniciativas, e também conjugadas com os povos tradicionais, não só da Amazônia, como de outros biomas, mas como é que a gente pode exemplificar de algumas ações que já estão ocorrendo, que vêm ao encontro das duas encíclicas papais? Eu penso que a consciência ecológica, eu acho que ela está mais disseminada do que antes, pode não estar praticada por alguns, mas a consciência ecológica, a conversão ecológica, nós estamos mudando. Eu não sei se, algum tempo atrás, um programa, existia um programa como esse, com esse título, não tinha sentido, a gente não tinha essa visão. Hoje a gente tem, hoje tem programa com essa temática, tem entrevista com essa temática, tem organizações com essa... Antigamente eram os ambientalistas, o ecologista, que era visto como pessoas sonhadoras. Hoje em dia, faz parte do nosso dia a dia, nosso cafezinho da manhã, nosso almoço, nosso copo de água, faz parte da discussão. Então, nós ganhamos muito, muito, muito. Nós estamos além do que nós estávamos, mas ainda precisa muito disso. Eu vou dar um exemplo que eu dou muito. A gente diz assim, eu tenho esse caderninho aqui, essa caneta, eu não quero mais, eu vou jogar fora. Não é isso que a gente diz, né? Eu vou jogar fora. Vou colar no lixo, depois vem o carro de colher, de légua. Se a gente pensar bem, não existe nada fora e nada dentro. Se você joga fora, você jogou fora de quê? Do seu quintal, da sua casa, para dentro do quintal do outro, para a rua que o outro passa, para o parque que o outro passa, para o rio que o outro bebe água. Então, se a gente começar a perceber que tudo está interligado, não é nada isolado, tudo que eu faço tem repercussão positiva ou negativa no mundo de hoje, a gente percebe que não dá para jogar qualquer coisa, em qualquer lugar, porque você joga fora do seu ambiente, mas você está jogando na cara do outro e reproduz na sua cara, depois vem em retorno de essas secas, esse calor, terrível, tudo isso, nós estamos, todo mundo culpado, não culpado, santo e pecador, ecologista ou não, nós estamos igualmente recebendo o mesmo tratamento. Deus não é da chuva e o sol, para bons e maus, como diz a Bíblia. E eu gostaria que a senhora pudesse fazer então as considerações finais, falando sobre o Laudato Deum, e o que mais, vamos dizer assim, chamou a atenção dentre todos esses 73 tópicos, o senhor falou do final, do resumo, mas tem bastante assuntos interessantes em cada tópico, qual que chamou mais a atenção do senhor? O título, gostei muito, porque a primeira é Laudato Si, louvado seja, mas louvado seja no sentido genérico, todo, louvado seja tudo que existe, então o Papa já fez isso, agora ele fez uma encicla mais teológica, que não é muito mais teológica, laudato seja Deus, agora vem o Deus, aqui é o diferencial, e não é uma encicla teológica falando de Deus, é falando dos maus hábitos do ser humano, aqueles que acreditam em Deus, e que não praticam o que Deus criou, que não respeitam o que Deus criou, para mim aqui está a beleza, louvado seja, ponto, agora vem, louvado seja Deus, o Deus que criou esse mundo, Deus que nos deu inteligência, e esse Deus que dessa mente está um pouco arrependido, ou não muito satisfeito com a forma como nós estamos vivendo nesse mundo, louvado seja Deus, significa dizer nós estamos errados, Deus está certo, e nós estamos errados, para mim aqui está a consideração final, e o agradecimento que eu faço a vocês por essa insistência, essa ousadia de deixar de falar de temas secundários, e entrar no coração dos temas do mundo de hoje, a ecologia hoje é o ABC da nossa vida, é o café da manhã, é a água no copo, é o pão no prato para a gente viver, se a gente vive a questão ecológica hoje, nós temos futuro, senão o futuro está comprometido. Gratidão e um bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, boa semana para todo mundo. e um bom trabalho